Não, é aqui ó, venha, venha, pula, pula, não, no chão não, é no meu colo, aqui ó, não, no colo, assim não, venha, 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 eita, ae, parabéns! Venha, 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 de novo, venha Black, Black, venha, pula, 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 venha, poxa, venha, ele agora fica com atenção lá, deixa a porta, ele fica aqui atrás de mim, ele tá pensando que tu vai brincar com ele, bora, venha Black, bora Black, venha, Pula, venha Black, venha, venha, pula, eita, eita, aqui é treinando,